O primeiro dia foi ótimo, o ventinho foi bom, rondando bastante. Para mim não foi muito bem, a primeira eu terminei em segunda, mas acabei descobrindo que larguei escapado, então acaba sendo o último lugar. E na segunda eu fiquei em quarto, mas o argentino realmente ganhou as duas, está andando muito bem, mas está todo mundo embolado ali, o Biel andando muito bem, o Vitor Melo, o Fábio Melo, o Paulão, está todo mundo ali no bolo, então vai ser bem disputado o campeonato. Alguma estratégia especial para amanhã, segunda dia de regata? Tentar não largar escapado e tentar ficar no bolo ali para ver se a gente consegue sempre emplacar. Você é a única mulher representante do sexo frágil do Brasileira de Vitor, como é que você se sente entre o meio desses marmanjos? Um sexo não tão frágil. Com certeza. Estou chegando bem colocada ali em segundo, em quarto na minha categoria, que é na esporte. Estou satisfeita com os resultados, vale o treino. Para amanhã, preparados, os ventos não estavam bons? Estava, para mim estava do jeito que eu gosto, estava um vento moderado para baixo, né? E é o meu vento preferido, gostei sim, bastante. Mônica, quanto tempo você pratica com isso? Assim, na realidade eu comecei muito cedo, mas eu dei uma parada e voltei há uns 10 anos atrás e daí não parei mais, só competindo agora. Muitos títulos na carreira? Bastante, e agora mais recentemente o campeonato sul-americano que eu fui campeã, sul-americano. Ótimo, boa sorte amanhã no segundo dia de regata. Obrigada.